Está na hora da nossa reflexão especial, reflexão sobre o Evangelho desta sexta-feira 24 de julho com o nosso arcebispo Dom Valmor e em seguida teremos também a consagração a nossa mãezinha, Nossa Senhora da Piedade. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ouvi a parábola do semeador, todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho, a semente caiu em terreno pedregoso, é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto, um dá cem, outro sessenta e outro trinta. Amados e amadas de Deus, o Senhor explica aos seus discípulos o desafio bonito da palavra, da parábola do semeador. Uma parábola para dizer o quanto nós precisamos cuidar do que nós semeamos em nós, do terreno que somos nós, para produzirmos frutos, frutos que mudem o mundo, mudem rumos na vida de nossa sociedade enquanto caminhamos para o reino definitivo. Aqui eu lembro de trechos das homenias atribuídas a Santo Atanásio, quando ele lembra, o semeador passava pelos campos semeados, o grão de trigo pelas searas, era ele o grão espiritual caído em determinado lugar, mas ressuscitando fecundo em todo o mundo. Por isso o Senhor uma vez disse, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele fica só, mas se morre, produz muito fruto. Compreendemos então a beleza de Jesus que passava pelos campos semeados, ele que seria um dia o grão de trigo, o alimento da vida. E agora ele é o semeador, como nos diz o Evangelho, saiu o semeador a semear. Jesus espalha, meu irmão, minha irmã, a semente em profusão, mas a abundância dos frutos vai depender do solo. Em terreno pedregoso, a semente seca facilmente, bem sabemos. Não por debilidade da semente, mas por culpa do campo, o campo não é bom. O trigo tem força vital, mas falta profundidade, a terra é estéreo. Se o solo não retém a umidade, bem sabemos, os raios solares, penetrando com mais força, ressecam a semente, não por defeito desta, mas do solo. O grão fecundo cai também entre os espinhos, mas é sufocado pelos obstáculos externos que o impedem de desenvolver sua força interna. E se o grão cai em terra boa, produz fruto de vários modos, 30, 60 ou 100 por um. Compreendemos, portanto, que há uma semente boa que é plantada, lançada pelo semeador. Essa semente é a palavra santa de Deus. Escutada, ela pode produzir frutos, mas é preciso preparar o terreno, abrir-se à escuta, saber deixar-se interpelar por ela, para que ela possa produzir estes frutos. E como precisamos urgentemente de frutos produzidos para mudarmos rumos de uma sociedade como a nossa, descompassada, de uma sociedade nossa, mundial e local, com feridas expostas. Sobretudo, o vergonhoso cenário da pobreza, do descaso, de uma política inadequada. Deus nos ajude a compreender que essa é uma tarefa nossa. Não podemos defender isso ou aquilo. Temos que defender tão somente e promover a vida em todas as suas etapas. Supliquemos a Deus pela intercessão da amada Mãe Maria, que ao redor dela, congregados, a graça desta compreensão. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja a sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Uma reflexão especial do nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmoro Oliveira de Azevedo. Gente, eu prometi ontem, então olha só, vamos para os abraços aqui para todas as pessoas que nos assistem e que participam conosco por meio do Facebook da TV Horizonte, o Facebook TV Horizonte Oficial. Um abraço para a Lúcia Inês, para a Tereza Silva, a Isabel Cristina, a Isabel que pede oração para todas as famílias e principalmente para aquelas que estão sofrendo com a perda de alguém. Né, Isabel? Um abraço para você. A Elisabeth Pereira também participando conosco por meio do Facebook. A Dorcelina Marinho, um abraço, Dorcelina. Gilmara Siqueira, a Érica Martins, Andréia Regina, Eliane Araújo, quem mais? Fortunata Máxima, é isso mesmo, né? Fortunata Máxima, um abraço. A Gilmara participando mais uma vez, a Luciana Santandréia. Um beijo, Luciana. Maria José Faustino também participando, Francisca Pereira, a Luz Lima, Rosilene Santos, Carmen Amorim, um abraço, Carmen. Obrigada por participar conosco. A Sandra F. Nascimento, quem mais? A Lívia Maria, a Maria Gorete Araújo também. Gente, muito obrigada por participar, tá? Lá no Facebook da TV Horizonte, então, é mais uma opção que você de casa tem para acompanhar o nosso programa, para participar ao vivo. A transmissão é ao vivo lá no Facebook. E depois que o programa acaba, você pode acompanhar todas as entrevistas, os vídeos vão estar disponíveis para vocês lá no nosso canal no YouTube, youtube.com barra Manhã da Piedade. Tem o nosso Instagram também, que é arroba Manhã da Piedade. Tem o nosso grupo de WhatsApp, que você pode e deve fazer parte dele. Se inscreva o quanto antes lá. Mande uma mensagem para 996527324, que aí alguém da nossa equipe vai adicionar você a este grupo e você, então, vai poder interagir, mandar sugestões, elogios, dizer o que está gostando do programa, o que não está gostando, enfim. Sua participação é muito importante para que a gente possa fazer o Manhã da Piedade cada vez melhor, tá bom? E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia durante toda esta semana. Um excelente fim de semana para vocês. Daqui a pouquinho, você fica com o programa Agora é com a Cira Antão. Eu estarei de volta na segunda, às 10h ao vivo. Até lá. Tchau, tchau. Senhora, Mãe da Piedade, Colo de bondade Que acolheu Jesus